Os contribuintes já podem consultar na internet o quarto lote de restituições do Imposto de Renda. O valor será depositado no próximo dia 16. Cerca de 350 mil contribuintes vão receber 1 bilhão e 400 milhões de reais. As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal ou pelo Receita Fone no número 146.